Determine o valor da expressão numérica a seguir. Primeiro, a expressão numérica. Multiplicação ou divisão, que vem a primeiro. Depois, adição ou subtração, que vem a primeiro. Tem alguma multiplicação ou divisão? Tem divisão. Então, foca na divisão. Aqui, assinal de divisão. Pega o número que está antes e o número que está depois e separa. Repete o resto. Repetir. E aqui agora eu tenho menos 40 dividido por mais 2. Como é que faz essa conta aqui? Menos dividido por mais vai dar menos. É ou não é? E 40 dividido por 2, 20. Bom, tem mais alguma divisão ou multiplicação? Não, mas tem esses sinais aqui. Quando você elimina os parênteses, vai dar um choque de sinais. E esse mais com esse menos vai virar menos. Pronto, 31 menos 20, 11. Acertaram? Foi fácil ou não foi? Sim. Então vamos para a próxima.